Rapaz, um policial militar do Pará, só que ele é piauiense. Ele trabalhava lá no Pará, mas ele é natural do Piauí. Tá aí o Mazoel da Silva Carvalho, 34 anos. Acabaram de matar ele. Morreu baleado durante um assalto dentro de um ônibus interestadual, trafegando pela BR-316 entre Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, vindo aqui no rumo do Piauí. Ele estava vindo para o Piauí para encontrar familiares. E ele com a noiva dele, ele vinha para o batizado da noiva, rapaz. Minha nossa senhora, o cara estudou, é piauiense, virou militar lá no Pará, veio no ônibus do Pará, passando pelo Maranhão, e aí lá no Paruá, mataram ele de bala, morto a bala durante um assalto no estado do Maranhão. Que coisa, hein, Sérgio? Me conta essa história aí. O piauiense agente da Polícia Militar do Pará, Mazoel da Silva Carvalho, de 34 anos, foi executado em um ônibus de viagem no trecho da BR-316, próxima à cidade de Presidente Médici, Maranhão. Segundo informações, cinco criminosos fortemente armados se passaram por policiais e conseguiram interceptar o ônibus. Ao subirem, eles perceberam de que Misael se tratava de um policial militar. Logo, efetuaram vários disparos de arma de fogo, não só atingindo Misael, mas também uma outra pessoa. Em seguida, levaram todos os pertences de valores dos passageiros. Misael ainda chegou a ser socorrido e terminou perdendo a vida. O policial era lotado em Garrafão do Norte, Pará, e estava em viagem a caminho de Teresina, Piauí, onde mora com a família e iria prestigiar a noiva em sua crisma na igreja. O corpo da vítima foi trazido para a perícia em Timor Maranhão para os procedimentos e, em seguida, liberado para o velório com a família. Que coisa, né, rapaz? O cara lutou na vida, venceu e, de repente, morre numa tragédia dessa, né? Num assalto. Eita, mundo velho brabo!